Hoje eu vou ensinar uma receitinha de bolo chocolate aqui pra vocês E o primeiro passo, você vai colocar uma xícara cheia de chocolate em pó E pode ser um do gosto de vocês mesmo Eu vou acrescentar um pouquinho do outro chocolate aqui porque o meu acabou E logo em seguida eu vou colocar na peneira e vou peneirar pra na hora de mexer a massa não formar bolinhas Agora eu vou acrescentar uma xícara cheia de açúcar Depois uma xícara de farinha E vou colocar mais uma xícara de farinha Então pra essa receita é uma xícara cheia de chocolate em pó Uma xícara cheia de açúcar e duas de farinha Agora eu vou acrescentar o pó royal, né? Muito importante, não pode esquecer Agora no liquidificador eu vou acrescentar uma xícara cheia de leite Depois uma xícara cheia de óleo E dois ovos Vou despejar aqui tudo no liquidificador e vou bater Vou despejar agora aqui dentro do pote, ó E vou mexendo a massa do bolo Até ela ficar bem escurinha igual chocolate em pó Ela vai ficar assim, ó Nessa cor Agora eu vou começar untando a forma, né? Com manteiga Vou colocar a farinha aqui, ó Vou batendo bem de levinho E vou despejar a massa aqui na minha forma Ó, ficou assim Agora eu vou colocar aqui pra assar, ó Enquanto vai assando Eu já vou fazendo a minha cobertura Eu vou começar colocando três colheres de chocolate em pó do padre 50% cacau Mas vocês colocam um do gosto de vocês mesmo Vou acrescentar aqui uma caixa de creme de leite E uma lata de leite condensado Agora eu vou mexer aqui, ó O fogo não precisa ficar muito alto nem baixo, gente Agora até formar bolinhas, ó Eu não gosto da cobertura do bolo nem muito líquida E também nem muito no ponto de brigadeiro Eu gosto assim, no meio termo Já vou tirar meu bolo aqui, ó Mostrar aqui pra vocês como ficou Depois de uns minutinhos, ó Eu esperei esfriar um pouco pra poder desenformar, né Pra não quebrar E ficou assim Vou colocar agora a cobertura Olha só o brilho dessa cobertura Olha só que delícia Ficou no ponto que eu gosto, ó Nem muito líquido, também nem muito duro E olha só A cara tá ótima E o meu bolo ficou assim Espero que vocês tenham gostado da receita Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários Música Também Ac зв phrases